Top 5, nosso quadro de tortório de sábado, no qual eu tenho de 10 a 15 minutos pra mandar uma lista com base em uma sugestão de tema de alguém do chat. A pessoa vem aqui e fala um tema, top 5, só 5 melhores coisas, 5 piores coisas de um determinado assunto, eu tenho que vir aqui resolver rapidinho. E hoje quem pediu pela primeira vez o top 5 foi o nosso querido Laranjero, que tem um belíssimo servidor de montagem de gumpla no Discord. É, visitem depois. E ele perguntou pra mim, um tema que sinceramente eu não tenho tanta familiaridade assim, então eu vou colocar aqui as minhas, vai ser meio fraco. E eu conto com a galera dos comentários do YouTube depois pra fazer outras sugestões, porque não é muito o meu, não é muito por onde eu trafego. Mas eu tenho opiniões ainda assim, ele quer saber os top 5 jogos de terror, gemas escondidas, de novo, então jogos subestimados de terror, pra jogar em outubro. Então, joguinhos de terror que nem todo mundo conhece. Que não é muito o meu espaço, não é muito o meu lugar de fala, eu não sou muito de jogo de terror, né? Eu joguei tudo pelo menos um pouco, mas eu não saio caçando joguinho indie de terror pra sofrer, enquanto eu tô como um civil jogando videogame. Não é muito o meu tipo de jogo favorito. Então talvez algumas sugestões aqui sejam ou manjadas, ou não tão subestimadas quanto alguém imaginaria. Mas, tipo, sei lá, eu consigo pensar em alguns jogos que eu já ouvi falar muito bem, mas eu nunca joguei de terror. Eu consigo, eu falei que eu consegui, eu devo conseguir. Sei lá, tem aquele jogo do leite lá, esquisito, de Switch, que a Brielle fala que é legal. Ah, o leite dentro do saco de leite do leite do saco de leite lá, não sei o que, parece legal isso aí. Nunca joguei, não sei, não sei, né? É, e, e... Você é especialista em inventar jogo, o PH desse é o melhor. Não, eu vou, eu vou, eu tenho, eu tenho sim. Eu tenho sim. Vamos lá, então, vai, sem mais delongas aí. Depois vocês me, vocês me criticam, se quiserem. É, tem um ou outro aqui no meio que é meio, talvez, trapassa dizer que é subestimado, que é parte de uma franquia banquista e tal, mas eu coloquei aqui porque eu acho que dentro de suas respectivas franquias, eles são certamente subestimados. Mas vamos lá, número 5. Primeiro, primeiro de hoje. O quinto jogo de terror mais subestimado pra você jogar em outubro, se você não conhece. Hunting Ground. O primeiro joguinho envolvendo uma menina e cachorro, é, desta, desta live. É, esse jogo é um joguinho de terror daqui a pouco. Gostaram pro Playstation 2, é, que, que tem como sua principal... Eu lembro muito dessa história aí, na época, porque a ideia de ter um cachorro, cara, isso é, isso é muito, isso é... É um dos jogos mais misóginos de todos os tempos. Acho que dá pra dizer isso na sua concepção, em um certo nível. Porque os devs julgaram que, é... Os jogadores do Playstation 2 não iriam curtir um título em que a única protagonista é uma mulher. Então eles colocaram um cachorro controlável. E isso é da boca dos devs. Isso é, tipo, eles falaram isso. E é, tipo, ah, uau. E o pior é que, considerando que isso aqui é o começo da época do Playstation 2, talvez eles não estivessem errados, né? Talvez eles estavam certos. Talvez foi o que fez o jogo vender mais do que ele venderia naquela época. Era tenebroso, né, cara? Mas o jogo em si é muito legal. O jogo em si é muito legal. O Hot Ground, ele tem, é... Ele é meio Silent Hillzinho, de certa forma. Ele tem aquela coisa de terror psicológico. Só que a inclusão do cachorro é muito legal. Porque ele é um participante ativo na ação, no combate e tudo mais. Mas, acima de tudo, e... É estranho dizer isso da maneira que... Considerando que eu acabei de falar sobre como a escolha de protagonista foi, de certa forma, embasada por misoginia. Ou por projeção de misoginia dos jogadores. Mas a temática desse jogo é justamente a sexualização das mulheres. E é bem feita. É bem feita. Tipo, é um jogo que... De certa forma, parecendo com o que a Bayonetta faz lá na frente, entende que a protagonista tem, no olhar do jogador, uma certa posição como um símbolo sexual. É, tipo, uma coisa. É simplesmente fato isso. Principalmente em jogo de terror. Pega um fatal frame da vida, né? Que a galera... A franquia evoluiu pra um lado que você consegue jogar com as protagonistas mais seminuas do que no jogo anterior a cada novo título da série, né? Então, o jogo entende isso. E toda a temática, toda a... Os inimigos que te perseguem, eles estão tentando pegar a menina pra fazer coisa estranha e tal. E o jogo cria, em torno disso, uma mecânica, né? Então, todos os ângulos de câmera, os encontros contra inimigos, eles têm todos uma postura meio... Como se chama? Voyerística, de certa forma. De, tipo, sempre colocar a protagonista em uma situação que pode ser vista como sexualmente de fragilidade, assim. E o jogo pega, brinca muito com isso e subverte isso. E, no fim das contas, acaba tirando o poder da mão da galera que tá tentando fazer maldade com ela e colocando na mão dela de um jeito muito legal. É um jogo que usa... Ele meio que subverte a expectativa do público pra passar uma mensagem um pouquinho lacradora. E eu gosto muito disso, principalmente vindo de um jogo da Capcom dos anos 2000, né? Mas o jogo em si é legal. Ele acabou meio que... Porque é aquela coisa do Play 2, né? O Play 2, ele tinha uma tonelada de joguinho bom. Um monte de joguinho bom de terror que acabou meio que fazendo uma sombra em cima desse aqui. Mas ele poderia muito bem ter virado uma franquia, cara. Eu acho que a Capcom só preferiu, obviamente, focar em Resident Evil e outras coisas ali. Porque eles tinham recursos limitados ali na frente. Mas dava muito bem pra eles terem transformado isso aqui numa sequência que... Numa franquia que eu acho que persistiria até hoje. Porque o jogo original já era muito bom. Já era muito sólido. É... É... Haunting Ground. Haunting Ground. Dá pra jogar emulador aí, né? Não tá disponível e provavelmente nunca vai estar disponível em nenhuma plataforma digital moderna. Porque é uma daquelas franquias esquecidas da Capcom. Mas se você tiver a oportunidade... É legal. Esse jogo é muito bonito pra época ou é só falsa lembrança minha? Não me lembro dele ser praticamente bonito pra época. Tem um que eu vou mencionar aqui que talvez você esteja se confundindo. Safado. Que é muito bonito pra época. Ele tá na lista também. Eu acho que eu sei o que você tava falando. A gente chega lá daqui a pouco. Não tinham falado que o cachorro desse jogo é o mesmo do Resident 4? Tipo... Na lore? É? Eu não lembro dessa história. O cachorro do Resident 4 é cinza, não é? Esse é branco, se não me engano. É o mesmo ator? Aí pode ser, porque os dois são meio que esse pastor genérico, né? Enfim. Esse é o número 5. Número 4. Aí... Aí é meio que minha culpa, né? Ah, é Silent Hill subestimado. Shattered Memories é subestimado. Shattered Memories é... Não tenho jeito de falar isso, não. É um jogo bom demais pro público de Silent Hill, cara. O público de Silent Hill não merece esse jogo. A maneira como eles destrataram esse título na época do lançamento dele é um absurdo. Porque isso aqui é tranquilamente o melhor Silent Hill desde... 4, no mínimo. Pelo menos. Talvez desde o 3. Né? Jogaço. Jogaço. Esse jogo saiu pra Wii e PSP. Que era uma época muito estranha na indústria, né? E ele é uma releitura, um remake barra releitura do primeiro Silent Hill. Que tem a mesma temática lá do Harry indo buscar a filha dele em Silent Hill e tudo mais. Sai pra Play 2 também? Play 2 deve ter sido depois, imagina. Tá. Mas ele tem a mesma jornada, né? Do Harry indo buscar a filha dele, que se perdeu em Silent Hill e tudo mais. Então a história, a essência da história é meio que a mesma. Só que ele propositalmente mexe em muita coisa. Muda muita coisa na lore desse jogo. E eu acho que ele faz uma coisa que Silent Hill deveria ter feito já no segundo jogo. Que é tirar completamente o combate, cara. Porque se tem uma franquia que não sabe fazer combate, é Silent Hill. Ah, mas é ruim de propósito. Porque ele não é um lutador. Ele não sabe lutar. Então ele tem que ficar lá macetando o bicho com o pé de cabra por 10 minutos pra matar o bicho. Tá, você pode falar o que você quiser pra se convencer de que isso é bom e de propósito, né? Mas o combate de Silent Hill é uma bosta. É chato. É um saco. E o Silent Hill Shattered Memories, ele simplesmente joga isso fora e se torna um jogo muito mais interessante no caminho. Porque você tem que fugir dos bichos. Não tem conversa. Não dá pra você forçar a barra e achar que você vai vencer aquelas monstruosidades fictícias, malucas na sua cabeça. Não vai. Então você foge. Você foge. E o jogo, ele compartimentaliza isso de um jeito muito legal. Porque ele tem basicamente três tipos de fase, entre aspas, né? Ele tem a fase de pesadelo, que tipo, do nada você é meio que tragado pela escuridão e cai nesse lugar onde tem monstros e eles estão te perseguindo e você tem que fugir e tal. Você tem as cenas de exploração mesmo de Silent Hill, que são bem tenebrosas, bem dark mesmo, bem... Pelo fato de que a qualquer momento você pode ser encurralado pelos pesadelos e tal e você tá desprotegido, sempre tem aquele nível de tensão que... Eu acho que nem o Silent Hill 2 consegue manter esse nível de tensão. Porque no Silent Hill 2 chega num ponto que você tem o cano gigante lá que você... Por mais que o bicho te dê susto, você vai conseguir lidar com o bicho, né? O Shattered Memories não. Você tá completamente desprotegido o tempo inteiro. E acho que o mais interessante são as cenas de primeira pessoa lá, que é o Harry falando pro psicólogo. Que você tá lá respondendo questionário e ele mostra desenho pra você, aí o desenho você interpreta, o que tá acontecendo ali no desenho. E a maneira como a gameplay e as cenas de Silent Hill e dos pesadelos são afetadas pelas escolhas que você faz desses testes é... É genial. É muito legal. É muito legal. Porque ele, de uma maneira muito... Não é desconexa, mas é indireta. Indireta, você está em... O jogo tá brincando com a sua psicologia como um jogador, né? Ele não tá falando da psicologia do protagonista. É você que tá fazendo as escolhas. E aí, os traumas que você enfrenta dentro da parte de gameplay de Silent Hill são os seus traumas. São as suas perspectivas, os seus medos, não os do protagonista. E... É um caminho que eu acho que o Silent Hill tinha que seguir por conta própria, cara. Eu acho que o Silent Hill, aquele Header Message, faz isso de uma maneira legal, meio que modernizando, né? A perspectiva, colocando a protagonista sendo uma menina que usa celular, rede social, caralho. Que eu acho que já aproxima a coisa, já dá uma personalizada maior na experiência. É... Mas eu acho que o Silent Hill Shattered Memories fez isso muito antes. E de uma maneira bem interessante. É... E... Esse jogo tem má fama, porque... Eu nem lembro por quê. Eu nem lembro. Se bem sincero, eu não lembro necessariamente qual que era a crítica que a galera tinha a esse jogo na época. Mas... Acho que era em volta da falta de combate, na verdade, né? O que é muito estranho pra mim, cara. Porque pra mim, Shattered Memories é o que Silent Hill tem de melhor. É tensão... É... É... Traumas psiquiátricos transformados em monstruosidades bizarras. Ahm... E história triste pra caralho, né? Muito bom jogo. Muito bom jogo. Era a época que o pessoal odiava Walking Simulator. Não é antes disso? Esse jogo deve ser, tipo, 2009? Já tinha saído Gun Home? Acho que não ainda. E é porque ele não era um remake um pra um também. Pode ser, mas, tipo, ele não é vendido assim, né? Se você olha pra essa capa aqui, parece um jogo inteiramente novo. Ele nem era vendido como um remake de Silent Hill 1, né? Em nenhum momento eles chamaram isso de Silent Hill Remake. Enfim. É um bom jogo. É um bom jogo. Gosto muito dele. É o meu quarto subestimado, mesmo sendo parte da franquia Silent Hill. Em grande parte por causa dos fãs de Silent Hill que ostracizaram esse queridinho, né? Ahm... Ok. Você tá direito? Ih. O game de colorir define a cor do cenário. Lembra o Behind the Eyes? Foda, cara. Número 3. Aí, ó. Era esse. Esse é o segundo jogo de menina e cachorro. Que talvez era aquele que você tava lembrando, mano. Porque esse aqui é bizarro de bonito. Esse jogo é surreal. Ele, inclusive, ataca um pouquinho aquele vale do... O Uncanny Valley e tal. Porque ele tem umas animações faciais que são surreais, assim. Não faz o menor sentido o vale da estranheza, isso, né? A maneira como a boca dos personagens se mexe. E eu lembro que era muito legal porque o diretor desse jogo... O que que era? Ele tem uma coisa de... Ele é do cinema, se não me engano. Quer ver? Qual que era o nome do cara? Era alguma coisa de Shikawa? Eu não lembro necessariamente o que que era o negócio. Mas, tipo, se eu não me engano, eu era um diretor de filme japonês. Que quis fazer um videogame e tal. E o jogo, ele tem... Ele tem uma coisa teatral. É quase como se fosse uma peça. Tipo, uma peça de teatro mesmo. A maneira que os personagens falam e... Eles não falam, eles proclamam. E mexem. E, tipo... Eles tão tendo uma conversa simples e o personagem tá angustado. Andando pelo cenário e dançando. E girando. E é... Cara, isso no Playstation 2 é muito louco. Era completamente diferente de todo o resto que tinha. A mecânica em si é a coisa tradicional. Bem Silent Hill esca também. De, tipo, ah... Combate imitado. Você tem o cachorro também. E... E tem quebra-cabeça e tudo mais. Então é uma gameplay de jogo de terror tradicional e tal. Só que a estética da coisa. A maneira como os personagens se comportam como... Se eles fossem atores em uma peça de teatro. É muito intrigante. E esse jogo é legal porque ele é um jogo sobre como meninas são do mal. Né? Ele... A menina ela cai numa... É uma coisa meio Alice no País das Maravilhas. Meio fábula dos irmãos Green. Assim. Que ela cai numa realidade paralela. Em que as meninas mandam... Então tem um grupinho de meninas lá que tomou o controle da sociedade. E elas são tiranas. E... E... E aí essa protagonista acabou passando por umas situações bem complicadas por causa disso. É... E... E é... E é legal. É legal. Eu acho que ele... Ele se encaixa bem perto do Hunting Ground. Ele é esquisito. Ele não tem aquela vertente de sexualização da protagonista. Ainda bem porque é uma menor de idade. É... Mas... Também um outro jogo de Playstation 2 que eu acho que merece muito. Muita atenção da galera que tem disponibilidade pra baixar o emulador aí e testar. Porque é... Esteticamente ele é muito interessante. Muito diferente de todo o resto. E tematicamente também. A história vai pra uns lugares legais. É... Vale muito a pena. Rule of Rose. Muito bom jogo. É... Esse é um dos jogos que o Play 2 voava pra rodar. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. É... Você pega a cutscene desse jogo aqui. O instinto é pelo menos Play 3. Não necessariamente pela complexidade dos polígonos. Mas pela qualidade das animações. Da expressão facial dos bonecos. É bem doido, cara. É... Muito bom jogo. Muito bom jogo. Martão falou que esse jogo é muito interessante. Um terror psicológico que realmente te afeta. Assim. E a perspectiva, né? Essa coisa meio de... Que eu disse de... Ser meio que um mundo de fábulas. Assim. É um mundo que é... É perverso... Fora das aparências, né? Ele aparenta ser uma coisa legal. Só que quando você presta atenção com carinho. Você tá vendo que rola umas coisas esquisitas ali e tal. E ele... Essa subversão é divertida. Ao longo do jogo inteiro. É... Esse jogo de Play 2 que tá no Vale da Estreza? Sim. Que nem aquele Medal of Honor de Play 3 depois, né? É... Mas vamos lá. Número 2! Segundo jogo de terror mais subestimado aí. Que eu lembrei. White Day. A Labyrinth... É... Cold School? Ou... Como é que é? Como é que é o sub... Named School! É... Que é um joguinho recente até. Acho que ele é de 2017. 2017, 2018 e tal. Que capa RPG Maker. É... Esse jogo, na verdade, é remake de um jogo de terror indie do Japão de 2001. Que precede o... O... A maioria dos jogos que eu mencionei até aqui, inclusive. É... Que... É de fantasma. É aquela coisa de... Né... É uma escola... A criança tá presa na escola. A escola é assombrada. E tem tudo quanto é tipo de... De fantasma e tal. Mas o legal desse jogo é a atmosfera, cara. O que me pegou muito é... É... Eu... Eu... Não é o tipo de jogo que eu jogaria normalmente. Um joguinho meio esquecido. Meio indie ali. De terror. Sério. Tem três que eu joguei. Nessa pegada. Mas eu... Eu vi um trailer falando sobre... A maneira como esse jogo brinca com o som. E é pegado, cara. É foda. Tipo, de... Aquela coisa de... Unha raspando na lousa. É... 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 Voz de criança cantarolando na distância. E aí vai se aproximando rapidamente. E aí depois vai se afastando. Ele... Ele... Ele sabe brincar muito bem. É um jogo de... Feito por pessoas que claramente assistiram todos os filmes de terror japoneses que se passam em colegiais mal-assombrados e tal. E eles... Eles sabem exatamente que botões apertar pra te deixar maluco de medo. É... Jogo bem assustador, cara. Assustador de te deixar... Angustiado mesmo, né? Aquela coisa que... Acho que é mais valorizado hoje em dia do que necessariamente só aparecer um bicho gritando na sua frente na tela, né? É... É mais legal quando eles conseguem fazer um terror dessa maneira. É... Tipo Hellblade? Tipo Hellblade... Obviamente não na escala de Hellblade, né? É um jogo menor e tal. Mas... É legal. É legal. E eu coloquei esse aqui na lista em particular porque diferente dos outros que eu mencionei até agora, ele está disponível, se não me engano, em todas as plataformas. Eu acho que tem até pro Switch. Eu sei que... Eu joguei no Playstation 4 na época. Eu sei que tem pra Xbox, tem pra PC. E eu tenho quase certeza que tem no Switch também. É... Então... É... Desses aqui eu acho que é o mais acessível dos que eu mencionei até agora. Tirando... O número 1... Que... Talvez seja um erro da minha parte. Talvez esse jogo não seja subestimado. E eu só não trafego nesses âmbitos o suficiente pra saber disso. Mas a minha impressão é a de que... A qualidade... A popularidade não se equipara à qualidade do negócio. Que é um joguinho japonês. Indies-aço também. Esquisitaço, com um monte de sequência. Todas elas valem a pena. Todos esses jogos são muito legais. Eu tô falando de... Corpse Party. Que é basicamente... Another... O videojogo. Né? É... 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 Menina de anime... Sendo cortada no meio. É isso. Corpse Party é loucura, cara. Acho que de todos os jogos que eu mencionei aqui. E talvez de todos os jogos de terror que eu já joguei na minha vida. É o que menos tem medo... De, mano... Despedaçar os protagonistas, cara. Você... Você... O moleque vai lá... Ah, não. Tem um fantasma. Tá bom, eu vou dar uma olhada lá. E você entra na porra da sala lá. Tem um pedaço do cara no armário. Um pedaço em cada carteira. A perna dele tá no lugar. Os olhos tão no lugar. O cérebro foi comido. Cara, é bizarro. Bizarro, assim. E é muito legal porque... A maior parte da ação, na maior parte dos jogos... Eu não sei... Eu não sei se tem... É... É... Remake que dá uma modernizada nisso. Mas... A maior parte dos visuais desse jogo é pixel art. É tipo um joguinho de... Com gráfico de PSP mesmo. E... A ameaça constante de violência gráfica... Aterrorizante. E a atmosfera do jogo fazem você ficar com medo... Mesmo sendo um jogo de pixel art. Mesmo sendo um jogo com gráfico de... De joguinho de PSP. Você fica tenso. Porque as coisas são tenebrosas. E isso aqui tem de tudo. Tem... É... Terror atmosférico. Tem terror psicológico. Tem jumpscare pra caralho. Tem... Você virou uma esquina e a... E a... E a fantasma te cortou com um tesourão de 5 metros. Tem absolutamente tudo que você espera de terror japonês. Incluso em um único jogo. E por um único jogo eu quero dizer uma franquia. Porque tem vários jogos. Tem remake. Tem relançamento e tal. Mas qualquer jogo que tem Corpse Party no título você pode dar uma olhada. Tem anime. Eu nunca vi o anime. É... O Sr. Mickey falou que é legal. Eu nunca vi o anime. Mas a franquia em si é muito legal. E eu acho que é subestimada. Porque eu não ouço falar sobre isso. É... Não tem jogo que... Talvez Manhunt. Talvez Manhunt seja o único jogo que tem o mesmo nível de violência gráfica que o Corpse Party tem. Só que o Manhunt tem aquela perversão por ser uma coisa mais realista. O Corpse Party você consegue se distanciar um pouco por ser anime. Esse estilo mais... Mais cartunesco e tal. Mas é bem... É bem pesado, cara. É bem pesado. Na minha cabeça essa franquia ficou na época do PSP. Nada disso, cara. Eu tenho quase certeza que tem lançamento de 2, 3 anos atrás dessa franquia. Para as plataformas modernas. Quer ver? O live action é bizarro de ofensivo. Não sabia que tinha live action. Toda a coragem do anime e do jogo é contrária no live action. Não fazia ideia. É, ó. Parece que tem um jogo que está anunciado e nem saiu ainda do Corpse Party. O último lançamento foi em 2017. E tem um que está previsto para sair daqui a pouco aí para Play 4, Switch e PC. Então é uma franquia que ainda está ativa. Está rodando por aí. É... Se você gosta de filme de terror japonês, você vai gostar desse aqui. Está certo? Remake de 2021. Tá, tá, tá. É isso. Essa é a minha lista. Como eu disse, eu não sou... Eu não... Né? Tipo, eu não vou... Qualquer criança que produz conteúdo no TikTok sabe mais sobre joguinhos de terror índio do que eu, né? Tipo, aquele... Cara, eu fui descobrir o que era Five Nights at Freddy's quando estava no 4. Ou aquele outro que tem o bicho verde. O bicho verde que a cabeça parece um bumerangue. Que tem os olhos bugaiados. Que parece um Five Nights at Freddy's. Tem um outro. Qual que é o nome daquilo? Que é um supermercado, eu acho. Eu não sei. Acho que a galera do chat também não conhece. É uma franquia que tem um monte de coisa também. Já vai ter filme, não sei o que. Eu não fico sabendo dessas coisas porque eu não vou atrás. Você jogou Cuon, PH? Joguei Cuon, mas eu não me lembro, Petit Krause, hein? Eu não me lembro muito de Cuon. Eu não tenho certeza se eu terminei Cuon também. Garden of Bambam. É isso? É isso o nome? Mano, tem 7. É esse mesmo. É esse mesmo. Que, sei lá, é aquele jogo de... Ah, os bichinhos do Chuck E. Cheese viraram maluco e resolveram matar todo mundo. Sei lá. É que a criançada adora, né? Minha sobrinha de 9 anos na época que me apresentou Five Nights at Freddy's. Fascinante, cara. Nem os visual novel de terror. P.H. Rigurashi, Mineco, etc, etc. Nunca joguei. Tem um amigo que implora de pé junto há mais de... Acho que uma década nessa altura pra eu jogar Rigurashi. Nunca joguei. Nunca joguei. Nunca fui atrás. É... Tinha preconceito que achava os gráficos feios. A arte dos jogos originais era bem esquisita, né? Nunca joguei. Nunca joguei. Tem o Paranormal Site da Square. Cara, esse aí eu joguei o comecinho. Eu achei interessante que... Como é que era o conceito mesmo? É... Basicamente você tá... É tipo um jogo. É tipo um jogo da morte que cada um é possuído por uma lenda urbana maluca e você tem que matar os outros jogadores sem que eles percebam. Você tem que enganar os outros caras. É interessante, mas eu não joguei muito. Eu joguei só o comecinho do jogo. Aquele Alone in the Dark, primeira pessoa do 360. Alone in the Dark, primeira pessoa do 360. O que chama só Alone in the Dark? Nem os jogos de terror de DS, P.H. The Man to the World. Esse é legalzinho. E English of the Dead, esse eu não sei. Que é uma versão de Typing of the Dead. Que é uma gema escondida pra ensinar em inglês. E Eternal Darkness? Eu ia colocar Eternal Darkness, mas eu achei que seria manjado demais. O criador de conteúdo associado a Nintendo falando de Eternal Darkness em lista de jogo de terror subestimado. Obviamente Eternal Darkness é um jogo de terror subestimado, mas quem mais subestima esse jogo é a própria Nintendo, né? Não é nem o fã. A galera que joga e conhece gosta muito de Eternal Darkness. Mecânica de insanidade maravilhosa. Recomendo pra todo mundo. Um dos jogos mais bonitos do GameCube, inclusive. Era foda aquilo lá. Mas acho que seria meio manjado colocar aqui, né? Siren entraria numa lista de subestimados? Eu não gosto de Siren. Então não. Os personagens com mão de batata no Ingurage. Mas acho que é isso. Mas fica aí, galera do YouTube. Depois manda sugestões aqui nos comentários. Eu sei que tem gente que joga tudo quanto é tipo de jogo de terror. Admiro. Nunca será eu. Mas admiro, respeito. É... E compartilha seu conhecimento aqui com a gente pra galera tomar uns sustinhos aqui durante outubro, né? E Cry of Fear. Nunca ouviu falar, cara. Nunca ouviu falar. Immortality. Acho que entra aí aí também. Immortality é de terror? House of the Dead Overkill é um dos melhores jogos de Wii. Mas isso não é joguinho de dar tiro? E o Typing of the Dead Overkill é ótimo também. Esse é legal. A gente tá falando de jogos da Claretana Guild lá do 3DS. Starship Damray era bacaninha. O único da série Guild que eu nunca joguei, o Damray. Você jogou Her Story e Immortality? Estou com dificuldades e preciso de aconselhamento. Cara, eu joguei Her Story, mas faz muito tempo. Eu não vou conseguir lembrar de detalhe pra te dar dica, mano. Immortality eu não joguei ainda. Immortality é do diretor de Shattered Memories. Calma. Sério? O Her Story também, então? Como é que é o nome do cara? Sam Barlow? Caralho, o Sam Barlow desenvolveu Shattered Memories. Eu não sabia disso. Cara, gênio. Que foda. Eu não fazia ideia. Pô, preciso jogar o Telling Lies e Immortality, então, cara. Que loucura. Eu gostei muito do Her Story na época, quando saiu. Acho que eu joguei no celular na época. Acho que a primeira versão desse jogo era só de celular. Joguei logo no lançamento, aí depois os outros eu não joguei. Live de Immortality. Já faz tempo que eu estou prometendo isso, né? Vamos jogar. Cara, que dá... Eu não fazia ideia que o Sam Barlow tinha trabalhado no Shattered Memories. Aprendi aqui com vocês. Muito legal. O cara é bom, cara. É isso, né? Um cara que consegue... Através de mecânicas de jogo, subverter a coisa da narrativa, né? A maneira como a narrativa influi na gameplay e tal. O cara é bom, cara. O cara é bom. E o Sam Barlow estava contratando há uns meses atrás para fazer um jogo de terrorzão total. Não só Spooky, que nem Immortality. Hype. Faremos live, foda-se, né? Mais uma promessa para a lista. É o que a gente serve aqui, né? É o que a gente serve aqui.